Então, o que que tá acontecendo, tia? Por que que você mandou chamar a gente? Meu, Reni, eu fiquei nervosa, né? Calma, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Nós ganhamos mais uma causa contra o Oswaldo. Por causa disso, ele vai ter os bens confiscados. E é pra comemorar isso? O tio Oswaldo só toma na cabeça. Para com isso, Rudá. Não é bonito ficar brincando com a desgraça dos outros. Gente, vem cá. Será que não é castigo demais, não? Eu sei o quanto o tio Oswaldo aprontou com a gente, mas... Ele vai ficar sem nada, né? É, eu também pensei muito sobre isso, mas eu cheguei à conclusão de que o Oswaldo só vai aprender quando ele puder ser punido pelos erros que ele cometeu. Desculpa me meter, Juliana, mas... Então, você quer dizer que o shopping já era? Não, o shopping ainda tá lá, só não pertence mais a ele. O golpe vai ser duro, ainda mais agora que ele tava morando lá. Como é que é, tia? O tio Oswaldo tá morando no shopping? Eu não te contei? Outro dia ele tava lá, deitado no sofá, igual o Mindinho. Agora nem o sofá ele vai ter, né? Ah, desculpa, gente, mas eu tô com a Juliana. Ele merece isso, né? Peraí. Esse tio Oswaldo tá morando no shopping. E foi, Marina? Qual a sua preocupação? Uma dúvida que eu vou tirar agora, Regeni. Dá licença, gente, eu vou ter que dar uma saída. Eu também vou esperecer, porque quando aparece um problema, vem um atrás do outro, ó. Qualquer coisa eu tô no colégio. Beijo. Que foi, né, meninas? Tchau. É, Caio lembrou, né? Essas coisas não são mais pro teu bico. Eu saque tudo que eu queria era comprar isso aí. Mas pra quê, né? O que você quer? Você quer me humilhar se ele veio aqui pra sentir pena de mim? Tchau, Marina. Caio, ó, eu vim pra te ajudar. Por quê? Por quê, Marina? Eu sempre pisei na bola com você. Ninguém é tão generoso assim. Você pisou na bola, sim. Mas você também ficou preocupado quando soube que eu tava lá sequestrada. Eu sei bem tudo de errado que você fez, Caio. Mas eu aprendi a te olhar. E enxergar que aí dentro tem um cara legal também. Acho que é dar uma coisa demais. Porque esse medo todo de assumir quem você é de verdade. Eu sei, Caio. Eu sei que deve estar sendo difícil pra você, depois da morte do seu pai, das suas diferenças todas com a sua mãe, de ter que vir morar nesse shopping, sair do colégio... Para, para. O que você quer? O que você quer? Você quer que eu chore? Pra você ver que eu tenho sentimentos? Você quer que eu prove isso? Não. Não, não me... Não precisa me provar nada, tá? Toma. Isso aqui você consegue pagar a mensalidade do colégio por uns dois meses. Você tá me dando de mola, Marina. Não quero. Obrigado. Não, pô. Esse dinheiro é seu, Caio. Eu vendi o celular que você me deu. Na época, eu não conseguia enxergar que tinha... que tinha carinho na sua atitude. Enfim, esse celular serviu pra salvar a minha vida e agora tá te ajudando. Aceita. Eu só tô retribuindo o presente que você me deu. Tô na pior, mas eu tenho vergonha na cara. Não posso aceitar. O que você não pode é deixar de estudar. Caio, eu sei. Eu sei que você vai sair dessa. Mas, de qualquer forma, daqui dois meses a gente conversa com a tia Juliana pra tentar uma bolsa pra você. Pega. Obrigado. Posso voltar pros meus aposentos agora? Caio, você não vai mais precisar ficar aqui no shopping. O apartamento que a gente alugou ainda tá vago. Tá com aluguel pago até o fim do mês. Eu gostaria muito que você ficasse lá. Por quê? Porque ajudar alguém que sempre te atrapalhou, que sempre fez mal pra você a vida inteira, Marina. Tô sendo sincera, eu não mereço teu perdão. Merece, sim. Do seu jeito todo errado, Caio, eu sei que você só quis me ajudar. E agora é você que tá precisando de ajuda e eu tô aqui. Eu sei. Eu sei como é difícil passar por esses momentos. Não tá comigo. Eu sei. Eu sei que você tá idioticado. Eu sei que... Eu sei. Eu sei. Eu sei.